Legal, gente! Eu sou o Malu Pichê e hoje é dia de tentar fazer mágica! Mas eu não tô conseguindo, tá muito difícil. Eu tenho um show de talentos pra me apresentar e eu não consegui tirar nenhum coelho dessa cartola. Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer, o maior mágico do mundo! E, Malu, você não conseguiu tirar nada dessa cartola porque você não entende nada de mágica! Mas eu estou aqui pra te ensinar os melhores trufes! E você aí de casa gosta de mágica? Hoje é o dia de você aprender mágica e impressionar todos os seus colegas! E se você gosta de mágica, eu vou ensinar a primeira! Vou ensinar uma mágica aonde eles vão virar um mini-cientista agora! É só você se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo! E compartilha pra todo mundo que você conhece porque isso ajuda muito o canal! E agora, Malu, eu vou ensinar uma mágica pra você! Eu vou tirar daqui de dentro... Tchum! Tchum! Tchum-tchá-tchum! 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 Você é um mini-cientista, então se inscreve no canal! Não tem contraindicação! É de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração! Te deixa inteligente na base da direção! Tchum-tchá-tchum! 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 Tchum-tchum! 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 da magia. Um segredo milenar. O truque do equilíbrio da bolinha. Bolinha do equilíbrio? Isso. Passe minha bolinha pra cá. Que bolinha? Essa aqui. Como você tem isso? É o sol mágico brilhante. Segure aqui, Malu, e faça exatamente igual a mim. Eu não consigo. Olha a minha mágica. Me empreste aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Eu não acredito que você estava usando fita adesiva no seu nariz. A gente ir pra outra mágica. E agora, o maior mágico do mundo irá fazer esta bolinha desaparecer com a minha varinha mágica. O que é? Você não acredita, não, é? Não. Então você vai ver agora. Presta atenção na bolinha. Um, dois, três e tchau. Cadê a varinha? A varinha subiu. O que é que foi, Malu? Na sua orelha. Na minha orelha? Não está, não. Eu fiz a varinha mágica desaparecer. Na outra. Na outra? Agora eu acho que a gente precisa é de uma mágica mais poderosa, mais potente. E você vai ser a minha ajudante. Eu sumi. Você não está me vendo. Ninguém pode me ver. Eu estou te vendo. Não está, não. Estou, sim. Quando ela era pequenininha era mais fácil de enganar. Espero que essa funcione. Agora sim, minha assistente. Você segura esse pano e eu vou me deitar em cima da mesa. Você vai me cobrir com o pano porque agora nós vamos ver a incrível mágica da levitação. levitação. Eu, o grande Rony mágico irei levitar. Eu vou flutuar como um pássaro. E agora... Vamos para a grande mágica da levitação. Assistente, você já está preparada? Então, cubra o mágico. Agora sim. Vou falar as palavras mágicas. Sim, só alguém. Levitação. Funciona mesmo. Quer saber de uma coisa? Essas mágicas são muito difíceis. É melhor a gente fazer uma mágica que a galera de casa também consiga fazer. Sim. Então, eu vou ensinar agora três truques para vocês aprenderem e fazerem com os seus amigos. Vocês vão adorar. O primeiro truque é a moeda que desaparece. Cadê? Já desapareceu. Funciona mesmo. O quê? Eu ainda nem comecei o truque, maluco. Precisamos, agora. não tem. Sobrou para mim de novo. Está preparada para ver o sumiço da moeda? Sim. Então, vocês aí de casa, a única coisa que vocês vão precisar para fazer essa mágica é uma moeda e treinar bastante. Então, vamos lá. Agora sim. Está vendo a moeda? Agora você vê? E agora você também vê? Aham. E agora você vê? E agora... Você também vê? E agora sim. funciona. 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 E agora... Vamos devolver a moeda. Malu, gostou desse truque? Adeus. Então, tenta fazer. Preparado? Sim. A moeda ainda está aqui. Tenta de novo. Vai. 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 Agora sim. Agora vai subir. Vai subir. Não funciona. Não funciona, Malu. Porque não existe mágica. Na verdade, é um truque. E agora, eu vou revelar esse truque para vocês. prestem bastante atenção. O segredo está em você tirar o olhar da pessoa da onde você quer. Olha só, Malu, vou fazer a mágica de novo, hein? Preste atenção. Sumiu. Sumiu. Você não sabe onde ela foi parar? Não. Mas o pessoal de casa sabe. Porque, Malu, olha onde eu coloquei a moeda. Então, quando eu estou de frente, ninguém vê a moeda. Esse truque é para você fazer com seus pais, com seus amigos e com todo mundo. Você vai arrebentar na escola. E agora, Malu, vamos fazer mais um. Mas agora com este moedão. Au! É esse o truque? É claro que não, Malu. O truque é o seguinte. Aqui atrás, na minha cabeça, existe um portal mágico que leva para outra dimensão. E a moeda simplesmente desaparece. Quero ver. Quer ver? Então você vai ver agora. Preste atenção. Nada nesta manga. Nada nesta manga. Aqui no sovaco. Nem. A gente fala disso depois. Agora sim. A moeda irá desaparecer. Ela sumiu. Você viu isso? E que ela saiu de dentro de você? Vou fazer de novo. Aqui atrás. Olha, para vocês verem. E agora? Aplausos, 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 aplausos. E aí, Malu? Gostou desse truque de mágica? Gostei. Que de mágica também não tem nada, Malu. Isso daqui também é um truque. Preste atenção que eu vou fazer ele de costas. Olha só. Eu vou falar que vou colocar ela na minha cabeça. Mas, na verdade... Ele colocou aqui no braço. E aí, quando eu virar, o braço estará sempre encolhido e fazendo coisas de mágico. E aí... Mas, na verdade, a moeda está aqui. E aí, ó... Eu vou falar que vou tirar ela da boca, aí, ó... Quando eu fizer esse movimento bem rápido... Ela cai. Parece que ela saiu da boca. Na verdade, você tem que abrir a boca junto com o movimento. Vamos treinar, ó. Colocou. E... Eu garanto que essa mágica merece o like. Então, deixe o like nessa mágica porque eu vou fazer outra. E agora, uma de cartas. Malu, essa mágica é tão poderosa que eu desafio até o pessoal de casa. Eu vou colocar várias cartas aqui na mesa e vocês vão escolher uma. Eu vou tirar todas as cartas, vou embaralhar e quando eu distribuir as cartas, a que você escolheu irá sumir. Malu, agora é só você escolher a sua carta. E você aí de casa também. Escolhe uma carta porque eu vou juntar essas cartas e quando eu colocar elas de novo aqui em cima da mesa, a que você escolheu vai ter sumido. Será que eu vou conseguir? Gente, são milhões de pessoas vendo o vídeo. Será que eu vou acertar? E aí, Malu, já escolheu a sua carta? Já. Então fala para o pessoal de casa. Enquanto isso, eu vou me esconder. Pode vir! Oh! E agora eu vou juntar todas as cartas. Guarda bem a carta que você escolheu. Esse truque é tão fantástico que os seus colegas vão ficar de boca aberta. E agora eu vou pegar todas essas cartas e vou colocar no meu bolso mágico. E assim, agora. será que a sua carta já está aqui? Tcharam! 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 E aí, Malu, você está vendo a sua carta? Não. Não? Não. Está ou não está? E você aí de casa está vendo a sua carta? Eu aposto que não. Gostaram dessa mágica? Como será que eu fiz isso, Malu? Será que eu sou realmente um mágico? Eu acho que sim. Então, Malu, não tem mágica nesse truque, Malu. Na verdade, ele é só um truque. Presta bastante atenção. Qual foi a carta que você escolheu? Foi o valete de espadas. Malu, na verdade, não tem mágica aqui. E esse truque é muito simples. Eu coloquei várias cartas em cima da mesa e pedi para você escolher uma. E falei que a sua carta iria desaparecer. E ela desapareceu? Sim. Com todas as outras cartas, Malu. Porque quando eu coloquei no bolso, eu já tinha um outro baralho com cartas muito parecidas dentro do bolso. Olha só o que aconteceu. Ai, olha, agora faz sentido. Entendeu, Malu? Sim. E aí, parece que a sua carta desapareceu. Mas, na verdade, todas elas desapareceram. então, quando você for fazer esse truque, procura colocar muitas cartas em cima da mesa. A galera vai ficar impressionada. Malu, e agora vamos para mais um truque de desaparecimento. E agora, o da chave. Na verdade, todo mundo sempre perde a chave, né? Sim. Mas, dessa vez, eu vou fazer ela desaparecer de verdade. Pai, eu estou adorando seus truques. E você aí de casa também está gostando? Se você está gostando, deixe o like e se inscreve no canal. Mas não conta para ninguém os truques. O mágico nunca revela seu segredo. E agora, Malu, vamos para o truque da chave. Deixa eu pegar uma chave aqui no meu bolso. E agora, esta chave irá desaparecer. 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 Ela sumiu. E aí, Malu, gostou ou não gostou desse truque de mágica? Isso com certeza foi mágica. Será que foi mágica, Malu? Sim. Aonde será que foi parar aquela chave? Ela sumiu de verdade? Isso é mágica? É claro que não, Malu. Não existem mágica. Na verdade, o que existe é apenas um truque. E olha onde a chave estava. Na verdade, Malu, esse truque é muito legal. Você só precisa de um elástico, uma chave e prender o elástico na sua roupa. Claro que você tem que estar com uma manga comprida. E quando você soltar a chave, ela sumiu. Muito bom, pai. Eu adorei. Esse truque é muito legal. É que nem esse daqui, ó, Malu. Coloca a sua mão assim. Isso. Agora, você vai tentar virar ela pra dentro. Olha, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. o que, Malu? Eu não consigo. Você não consegue? Eu não. Ah, eu não acredito, Malu. Presta bastante atenção. Eu vou mostrar pra você uma vez só, hein. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ah! Como você fez isso? Tenta de novo, Malu. Ah! 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 Vou te mostrar só mais uma vez, hein. Tá prestando bastante atenção? Sim. Lá vou eu. Ah! 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 Viram este truque incrível? Eu via mágica. Não tem mágica, Malu. É a posição que a sua mão está. Você colocou a mão assim. Aham. E quando você gira, ela não vai. Na verdade, quando eu coloco a mão, eu coloco ela assim. Viu, Malu? É apenas um truque. E vocês aí de casa, qual foi o truque que você mais gostou? O da moeda que desaparece na mão? O da moeda que desaparece nas costas? Da chave que desaparece no braço? Ou das cartas que desaparecem? Ah! 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 Malu, eu adorei todos os truques que a gente fez aqui. E você? Eu também adorei todos. Mas o que eu queria mesmo aprender era tirar o coelho dessa cartola. Dessa cartola, Malu? Isso é muito fácil. Nós temos que avisar que chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe seu comentário com o que você quer ver nos próximos vídeos. Malu, é com você. Um beijo, paz e amor. E um abraço pra vocês. E agora, vamos tirar o coelho da cartola. legal, gente. Eu sou Ronini, o maior mágico da Terra. Vocês estão prontos para assistir o espetáculo do El Ronini? Pai! 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 O que você está fazendo? Eu não sou pai nenhum. Eu sou Ronini, o maior mágico da Terra. E você está atrapalhando aqui o meu show de mágica. Afinal de contas, aqui é o lugar do meu espetáculo. Tem ele de novo. Pai, isso aqui é sala e você é meu pai, sim, senhor. Eu não sou seu pai nada. Eu sou Ronini. E isso daqui não é sala nenhuma. Isso daqui é o meu espetáculo de mágica. Mas você tem até o mesmo óculos que o meu pai. É porque a gente deve ter comprado no mesmo lugar. O que importa é que eu sou é o Ronini. Ô, seu Ronini. Sim. O que você está fazendo aqui na minha sala? É, é, é. Na, 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 na sua sala? É. Isso daqui não é sala. Isso daqui é o meu show de mágica e eu sou um mágico. Eu domino as artes místicas. Eu amo mágica. Mágica. Você gosta de mágica? Sim. Então você vai se surpreender com essa. Olha aqui, quantos dedos tem nessa mão? Cinco. Olha, preste atenção. Preste atenção. Oh! Hum! Hum! Olha! Que legal! Ensina mais. Vou ensinar pra você? É. Um mágico nunca revela os seus truques. Ah, mas eu queria tanto fazer na minha escola. Ah, isso tudo é culpa do Mr. M, né? Depois que ele começou a ensinar, agora a gente tem que ensinar tudo. Sim, sim, sim. Tá bom. Eu vou ensinar pra vocês algumas mágicas muito fáceis pra vocês arrebentarem. Como é que faz essa? Essa daqui do dedo? Jura que você quer saber essa? Sim. Você não pegou a mesma, né? Tá bom, né? Não, era uma mágica, eu não vi. Vai ser mais difícil do que eu pensei. Então, aqui, você irá capturar e aí encara o seu dedo. Só que, olha só, o dedo está escondido num compartimento secreto atrás da mão. e aí eu finjo que coloco ele na boca e cuspo de volta. E aí, olhem, olhem, olhem o mecanismo do mágico. Que legal! Eu realmente sou ou não sou o melhor? Sim, eu quero mais. Ensina mais. Mais mágica. Deixa eu ver aqui. Mais mágica. Aí, cabra. Mais mágica. Você está amarrotando o mágico. Então, vamos lá. Uma mágica com uma moeda. Peraí, eu posso ficar com a sua moeda? Mas era a única que eu tinha, né? É pra eu comprar um sorvetinho. Tá bom, então. Vai lá que seja. Então, veja bem. Você está vendo esta moeda? Sim. E você não vai mais vê-la. Porque ela vai desaparecer. Nada nesta manga. Nada nesta manga. E agora, preste atenção na moeda. Olhe. 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 Olhe, olhe, olhe. Mágica. Agora, qual do truque? Primeiro, uma salva de palmas para o mágico. E vocês também. Palmas. Eu quero ouvir palmas. Se não, tão tonto como é o truque. O truque é o seguinte. Primeiro, você vai precisar de uma moeda. Sim. E segundo, muita cara de pau. Porque esse truque, olha, é muito fácil, hein? Olha aqui. Você vai colocar a moeda, mas bata a moeda na mesa para criar um impacto. Porque mágica é você tirar a atenção daqui e levar para lá. E enquanto você leva para lá, você esconde um elefante dentro de uma gaveta. É isso aí. Então, lá vamos. Olhe. Preste atenção, menino. Aqui, olha para cá. E aí, quando eu colocar ela na mesa... E aí, você vai fazer um carinho na moeda. E toda vez que você fizer um carinho na moeda, você vai trazer ela mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás, até ela cair da mesa, ou no seu colo, ou em cima de algo bem macio para não fazer esse barulho. E como eu não percebi isso antes? Porque eu estava te distraindo com movimentos de mágica. E agora, mais uma mágica com moedas. Com moedas? Ué, minha moeda sumiu de verdade? Mas ela sumiu de verdade? Será que eu virei um mago poderoso? Ué, da onde saiu esse sorvete? Ué, da minha moedinha. Eu fui lá comprar. Sua moedinha? A moeda era minha? Você roubou a minha moeda? Não, não. Você falou que a moeda era minha. Era só esperar a mágica acabar. Mas ela ainda não tinha acabado. Ah, mas aí você tinha que ter falado antes. Quer um pedacinho? Dá um maquinho. Vai lá comprar. Brincadeirinha, te dou um pedacinho. Olha, esse sorvetinho valeu a moeda, hein? Não é que você me deu só um pedacinho, mas vai lá que seja. Quero saber da mágica. Mágica? Eu já te ensinei. Não, esse showzinho de mágica com essa mágica fuleira, não. Eu quero uma mágica que chegue na escola e todo mundo me conheça como a Malu. Mágica! Eu acho que ela tá se empolgando demais, mas eu vou te ensinar uma mágica com cartas. Você gosta de cartas? Sim! Então aqui nós temos uma carta. Uma carta comum, uma cartinha qualquer, olha só. E aí agora ela vai penetrar no meu braço. O quê? Já viu aquela mágica de serrar uma pessoa ao meio? Então agora ela vai entrar no meu braço. Mas você tem certeza? Espero que sim, né? Então vamos lá, hein? Mas eu consegui colocar o braço de bota no lugar. Vamos ver, né? A mágica é isso, né? A gente faz e depois você tira suas conclusões. Mas primeiro deixa eu fazer. Põe um, dois, três e... Vamos ter que fazer? É, vai ter que fazer. Depois que aprender, primeiro deixa eu fazer a magiquinha. Você tá muito nervosa. Calma? Calma. Então vamos lá. Agora o grande mágico Ronini irá penetrar uma carta no seu próprio braço. Este truque é muito perigoso. Só é visto pelos melhores mágicos do mundo. Lá vou eu. Um, dois, três e... Mas eu tenho certeza que você sabe fazer isso? Deixa eu fazer a mágica, menina. Para de interromper. Eu vou fazer você interromper. Eu vou fazer você interromper. Eu vou fazer você interromper. Espera um pouquinho. Eita, menina ansiosa. Vou ficar aqui, né? Agora vai. Fica quietinha. Observe esta mágica. Uma carta. E de repente... Ai, como a mágica é dolorosa. Ai, tudo não passou de um truque. Ei, peraí. Cavaleiro, peraí. Está inteirinho? É claro que eu estou inteirinho. Afinal de contas, eu sou mágico. E isto daqui é um truque. Ai, então eu quero saber esse truque. Não, não, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Este daqui é um truque que faz parte do meu número de mágica. Não, você vai me ensinar. Essa eu não ensino. Ah, não vai ensinar, não? É claro que não. Ai, não. Afinal de contas, isso aqui é na sala dela, né? Não, tá? O meu espetáculo de música. O truque. É, o truque, tá bom. Então, vamos lá. Vamos ensinar o truque. Então, vamos lá. Aqui tem a carta. Sim. De repente, olha aqui, olha aqui, ela entra no braço. Não, não, não. Eu vou te ver de novo. Muito perigoso. É claro que não. Na verdade, aqui são duas cartinhas iguais. E eu vou ensinar a vocês a fazer a sua carta agora. Primeiro, você vai precisar de duas cartas iguais. Não pode ser diferente, hein? Senão não funciona o truque. Tá bom. Então, vamos lá. Depois, nós vamos cortar a carta no formato do braço. Igual um semicírculo? Exatamente. Olha aqui. Pronto. Não precisa ficar lá essas coisas, porque a própria pele tampa o que você vai fazer. E depois, nós vamos usar uma fita dupla face ou cola. E aí, olha aqui o truque. Nós vamos colar uma cartinha na outra. E aí, você vai ficar com a metade de uma carta e a outra inteira por trás. Olha só. Que legal. Essa é minha. Agora você vai arrebentar na escola. E eu fiquei sem mais um truque. Isso sim é que é um belo truque de mágica. Pronto. Agora acabou. Deixa eu praticar. Quero o meu próximo. Que próximo, menina? Assim você vai acabar com as minhas mágicas todas. Mas eu preciso de um chão completo. Vou te ensinar mais uma. Essa é um nível muito difícil. Então preste atenção. Tem uma carta aqui no meu bolso. Olha aqui. Na verdade, é um valete. E... Está vendo esse valete? Sim. Não tem nada na minha manga. Nada. Não tem nada na minha manga. Nada. Então agora preste atenção. Porque o valete irá desaparecer. Veja que ele não foi para lugar nenhum. Como é que você fez isso? Falou ser no meu bumbum. Veja isso aqui. Olha. É um gatilho mágico. Olha aqui. Querem aprender como se faz? Sim. Olha aqui. Vou fazer a mágica de novo. Primeiro você vai distrair a pessoa. Mostrar que é uma carta comum. E sempre tapando o elástico. E aí a pessoa vai ver que é uma carta. E aí quando você juntar as duas mãos. Veja. Ela foge. É o amor lá para trás. Muito bom. E agora eu vou ensinar a você a fazer o mecanismo. Essa mágica é muito fácil. E este mecanismo, então, é mais simples ainda. Primeiro você vai precisar de um elástico. É só você cortar o elástico no meio. E veja como ele estica. Veja. Cuidado. Cuidado ao manipular as coisas. E lembre-se. Se você for fazer qualquer atividade, qualquer truque ou qualquer brincadeira aqui no canal, o que é que tem que fazer, Malu? Pensa autorização aos seus pais. Sempre. Mini cientista que é mini cientista sempre pede autorização aos pais. Então vamos lá. Agora que você já tem um elástico, você só precisa fazer um furinho na carta onde passe o elástico. E aí você dá um nozinho e puxa ele até ele ficar bem na pontinha. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Pronto. Agora você amarra essa parte no seu cinto lá atrás. E pronto. Agora você tem um mecanismo que faz as coisas desaparecerem. E se eu não tiver cinto? Se não tiver cinto? É. Onde já se viu um mágico sem cinto? Um mágico sempre anda bem vestido. Ah, então tá. Tem que procurar um cinto. Vem. É, peraí. Vem aqui. Eu quero aprender mágica. Ah, é assim que você estraga o meu chão? Você não é uma mágica? Então você não entende nada de espetáculo. Ah, você tá pensando que só você é artista? É claro. Eu sou um grande Ronine. O maior mágico da Terra. Não, não, não. Eu também sei fazer uma mágica. Uma mágica? Sim. Que mágica é essa? Deixa eu aprender. De repente, eu me levo para o meu chão. Cadê? Bata aqui. Bater? Ah, então eu bato. Ué. Puxi. Sim. Você não vai soltar um pão da aldeia. Que isso? Vai que logênico. Eu tô querendo só saber caber. Ué. Tchou? Tchou, tchá, tchou. Tchou, tchá. Tchou. Tchou, tchá, tchou. Tchou, tchou. Você é o Viniciatista. Então se inscreve no canal. Não tem contra indicação. É diversão, é pessoal. Faz o pessoal, é pessoal. Faz o pessoal. Faz o pessoal. Faz o pessoal. Faz o pessoal. Muita mágica, você se transformou em um alto-falante. Vou levar isso aí para o meu chão. Mas agora eu quero mais. É mais? Sim. Mas aí você vai acabar com o meu chão, menina. Chega, olha só. Já está ficando tarde e eu nem consegui ensaiar para o meu chão. Ai. E eu estou ficando com um soninho danado. E eu vou embora. Tchá pra você. Quem é que vai arrumar essa bagunça toda aqui? Quem vai arrumar essa bagunça? É. Não sei e nem quero saber. Porque eu sou o grande Ronine. Ah, é? Eu quero ver quando a mamãe chegar. Ah, eu sou o mago Ronine e não tenho medo de nada e nem de ninguém. E a mamãe falou que só ia chegar bem mais tarde. Oi, adivinha quem chegou mais cedo? É hora do mágico desaparecer. Nossa, esse mágico é bom mesmo. Oi, filha. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem nada. Tudo mal. Que bagunça é essa? Nossa, mãe. Pai, você é mágica mesmo. Fez a coragem e o mágico sumirem. Mas como assim? Não é possível. Eu não guardo quase nada no cofre dimensional. Pai, você guarda tudo ali dentro. É claro que não. E você vive guardando um monte de coisa que não serve pra nada. Você. Tudo que eu tenho naquele cofre ali é muito importante, Malu. Inclusive, eu tenho até uma lista aqui comigo de tudo que eu guardo ali dentro. Uma lista? Sim, uma lista. Deixa eu ver. Ah, peraí. Eu vou achar. Ela tá em algum lugar por aqui. Ei, ei, ei. Achei. Olha aqui. É uma pequena listinha com as coisas que eu guardo. Pequenininha, né? Caraca, não acabou de desenrolar, não. É. Agora acabou. Olha aqui. Vamos, Malu. Peraí, deixa eu tirar esse negócio. Ah. Léo, sai. Puxa aí, Malu. Ei. 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 Não sai. Empurra. Ei. Muito dimensional. Isso aí é muito importante. É uma substância que é o principal ingrediente das bolinhas de portais. Mas aqui tem 10 mil litros. Sim. Ainda bem que eu tenho um montão. E quanto você usa pra fazer cada bolinha? Tem quantos aí? 10 mil litros. Eu uso três. 10 mil litros? Não, três gotas, Malu. Se botar muitos, pode. Ah, deixa eu continuar. Melhor não. Melhor sim. Deixa eu ver. Tá bom. É um sítio? Sim. Você tem um sítio aí dentro? Sim, tenho. Mas é necessário. Pra que você quer um sítio? Eu não quero sítio nenhum. Então pra que você tem um? Pra guardar o lago. Pra que você quer um lago? Eu não quero lago nenhum, Malu. Quem quer um lago? Ah, eu preciso de um lago. E pra que você precisa de um lago? É pra guardar o barco. Ah, o barco. Barco? Sim. Mas que barco? Por acaso você anda de barco? É claro que não, Malu. Só de pensar no balanço do mar, eu já fico até enjoado. Um barco é inútil. Inútil nada. Mas pra que você quer um barco se você não anda nele? Ué, Malu. É claro que eu tenho um barco pra guardar a vara de pesca. Mas você não tem tempo nem de arrumar essa garagem. Garagem não. Laboratório. 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 Eu já sei que é um laboratório. Isso, laboratório. Por acaso você vai pescar? É claro que não, Malu. Então por que você tem uma vara de pesca? Eu não tenho vara de pesca nenhuma. Me pediram, eu nem lembro quem foi, pra guardar a vara porque na casa dele não tinha espaço. E eu, muito gentilmente, guardei a vara de pesca. Foi isso. Mas, deixa eu entender. Vamos lá. Pra você guardar a vara de pesca de alguém que você não conhece, você tem um barco. Isso. Ah, e pra você guardar o barco, nada melhor do que um lago. Agora você tá entendendo. E pra ser um lago, um sítio. E aonde você acha que eu ia colocar um lago, Malu? Você não pensou numa fazenda? Num bairro? Numa ilha? Eu até pensei. Só que a gente tem que poupar espaço, né, Malu? O cofre não é infinito. Por isso que eu escolhi um sítio. Porque aí eu guardo o lago, guardo o barco, pra poder guardar a vara de pesca do meu amigo. Ah, entendi. Ah, e você só quer falar das minhas coisas. E as suas coisas? Tem um monte de coisas suas ali dentro do cofre dimensional, tá? Minhas? Sim, suas coisas. Tá bagunçado mesmo. Mas não tem nada no meu alimento. Ah, não. É fácil essa lista pra cá. Como não? Olha aqui. Um berço. Olha aqui. Uma cadeirinha de criança. Chupeta. Brinquedos. Roupinhas. Olha só quanta... Mamadeira. Olha quanta coisa sua tem aqui. Pai, mas isso tudo era de quando eu era um nenenzinho. Ah, se você não usa as coisas que estão guardadas, aí é com você. O importante é que tem um monte de coisas suas aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui, achei mais uma, olha. Aqui, olha. Tá bem aqui, olha. Tá vendo? Não. Sua boneca de quando você tinha dois aninhos. Essa aqui eu quero de volta. Tá vendo? Ah, eu não quero mais saber de nada dessa lista. Eu vou colocar tudo isso daqui dentro do cofre dimensional. E não tem cofre nenhum que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso colocar lá. Deixa eu abrir. Mas você tem certeza disso? Sim. Então deixa eu me afastar daqui. Ah, seu cofre danado. Não vem não. Manu, me passa as coisas que agora ele vai ver só. Tá pensando o quê? Eu não falei que dava. Eu avisei. Eu vou colocar todas essas coisas dentro desse cofre. O universo é testemunha que eu vou colocar ali dentro. Calma? Calma, hein? Balu, me entrega mais alguma coisa. Essa galinha vai caber nesse cofre. Ô, meu nome não é... Oi. Cadê o bicho? Tá rindo de quem, hein? Balu? Oi. Acho melhor a gente abrir espaço no cofre dimensional jogando algumas coisinhas que não servem fora. Pronto, pai. Foi difícil, mas a gente já conseguiu se livrar de muita coisa. É, é. Deixa eu ver aqui. O cinto já foi. Já foi? Já, já foi. Mas com lava e tudo? Lava, lava. E as coisas de festa? Essa aí eu já devolvi pro dono. É? Nem eu sei de quem era. 90% do fluido dimensional também já foi. Mas o fluido dimensional... Sim. Eu só fiquei com mil litros. Sim. É muita coisa. As minhas coisas de quando eu era criança também já foram. Ainda bem, inclusive, aquela boneca velha. A minha boneca? Não, a minha boneca ficou. Não. Um rinoceronte? Pra minha defesa, esse rinoceronte é de pelúcia. Mas em tamanho real, né, pai? Sim. Mas fala logo, Malu. Você conseguiu ou não conseguiu espaço pra guardar todas essas coisas? Sim, pai. Agora já foi tudo. Só faltou essa sacola aqui que eu não sei o que tem aqui dentro. Eu acho que vou jogar fora. Deve ser... Não! Malu, você não sabe o que tem dentro dessa sacola. Não sei mesmo. São itens mágicos. Itens que eu peguei da dimensão da magia. Que legal. Podemos ver? Malu, a gente tem que guardar todas essas coisas antes da mamãe chegar. Ah, pai, mas é rapidinho. Eu nunca vi os itens mágicos. Malu! É que eu tô curiosinha. Tá bom, Malu. Mas eu tenho que abrir espaço. Ei! Pronto, Malu. Agora é só pegar os itens mágicos que você vai ter uma surpresa. Deixa comigo, pai. Qual é o primeiro? Essa daqui é a famosa capa de invisibilidade. Do Harry Potter? É, claro que não, né, Malu? Não? Eu não vou pegar a capa do Harry Potter, né? Essa daqui eu comprei lá no beco diagonal. Mas é igualzinha. A gente pode testar? É claro, Malu. Malu, cuidado, menina. Isso aí é magia pura. Deixa eu te ensinar a usar. Malu. Pra onde foi essa menina? Malu. Ei! Eu tô aqui, pai. Você não tá me vendo, não? É claro que não, Malu. Você tá invisível. Me esqueceu? Essa menina. Ei! Ei! Ai, pai. Você tropeçou em mim. Eu tava baixada amarrando o meu peito. Malu, chega. Pode tirar nessa capa. Acabou. Ah, não. Agora é bom brincar de pique-pega. Pique-pega? Sim. Um desafio? Sim, tá com você. Tá com você. Agora sim. Eu te pego. Eu te pego. Eu pego. Eu pego sim. Não me pega. Não me pega. Cadê você? Eu tô aqui, pai. Aqui é onde? Aqui. Costeada. Eu tô aqui. Você não me pega. Eu pego sim. Eu pego sim. Agora sim. Agora eu pego. Ah, te achei. Eu jurava que você tava aqui. Agora eu pego. Olé! Olé! Eu desisto, Malu. Você é muito boa nesse jogo. Malu? Cadê você? Aparece. Que delícia. Malu? Vai, vai. Aonde você estava? Ah, depois de 10 minutos eu fiquei cansada e fui fazer um lanchinho. O quê? O quê? O quê? Eu estou há duas horas tentando achar você e você nem estava no laboratório. Eu sempre me dou mal. Malu, eu desisto. Pai, olha o outro item que tem aqui. Eu garanto que esse você vai adorar. É o machado do Thor. Eu tinha esquecido desse. Olha só, Malu. É o Storm Break. O machado poderoso do Thor. E quem levantar esse machado, terá o poder do Thor. Eu acho melhor guardar. Ei, levanta aqui. Tá difícil, hein? Isso. Por que eu sempre me dou mal? Eu não sei. Malu? O quê? Vai vendo os outros itens aí. Aham. Eu vou lá dentro ligar para o Thor e vir buscar esse machado. Tá bom. Não tá aqui. Tá difícil. Vai. O que será que tem aqui? Uma cartola. Que legal. Eu com certeza vou fazer muitas mágicas com ela. Dizem que eu posso tirar um coelho de dentro da cartola. Vamos ver o que sai daqui. Um coelho. Outra cartola? Não tô entendendo nada. Tá bom. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Uma maçã. Que linda. Eu tô cheia de fominha. Opa. Se isso aqui só tem itens mágicos, com certeza essa maçã é a da bruxa. Legal? Deixa eu ver. Olha, tá vendo? Tem até o chapéu dela aqui. Uma varinha mágica. Agora sim eu sou uma verdadeira feiticeira. Só falta fazer magia. Um pote de doce. Não, não. Sai voando. Não. É. Eu acho que eu quero mesmo é que essa bagunça desapareça. Desapareceu. Apareça. Funciona mesmo. Que incrível. É só eu falar desapareça. Desapareceu. Apareça. Agora eu vou limpar essa bagunça toda. Desapareça. Assim fica fácil. Desapareça. 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 Vai ficar tudo limpinho. Desapareça. Desapareça. Que feiticeira incrível que eu me tornei. Desapareça. Funcionou. Funcionou de verdade. Malu. O que? Já liguei pro Thor e ele já veio buscar o machado. Malu. Você conseguiu arrumar o laboratório todo. E vem atento porque a mamãe acabou de chegar. Ah, então deixa eu ir lá. Não, rapaz. Segura aqui. Mamãe. Essa menina. Olha só. Cheio de coisas de mágica. Ai, ai. Agora sim. O meu laboratório está limpinho. E eu espero muito que nunca mais essa bagunça toda apareça. Como foi que isso tudo aconteceu? Me dei mal. Por que que eu sempre me dou mal nesses vídeos? Mas pelo menos ficou uma maçãzinha pra eu fazer um lanchinho. Que delícia. E aí E aí